a casinha do João de Barro pessoal aqui como você viu aí acabou de sair aqui dentro da sua casinha a portinha de entrada você pode ver aqui o Joãozinho de Barro ele faz a sua casa sempre com arquitetura muito bem feita olha aí muito bonito o trabalho de um João de Barro aqui são coisas do nosso interior e aqui a entrada você pode ver aí está a entradinha aqui e desse lado fica do lado de cá desse lado aqui fica o local onde ele vai viver com a sua família João de Barro que é um arquiteto do nosso certo é uma casinha muito bem feita aqui nesse galho de cajueiro ele utiliza o barro para fazer um barro que vai ficar muito duro a casa de João de Barro fica muito bem feita para poder ele ter a sua família escute aí o barulho do Joãozinho de Barro aparecem os insetos começam a andar começam a aparecer os animais comuns a essa época aqui no nosso interior você pode ver aí o barulho do Joãozinho de Barro você pode ver aí o besouro bonitinho ali a Tejubina verdinha conhecida ali nossa é a tal como Tejubina olha aí ao centro a imagem ali que faz parte da família da iguana também do Tejubina conhecido por aqui umas pessoas também conhecem como Teiu nesse período é só entrar no mato que a gente vai começando a ver os animais do sertão várias espécies de animais e esse pequeno cagudo aqui não teve sorte na sua na sua vida na sua trajetória e alguém veio e passou por cima dele com essa casca dele aqui que protege o seu corpo mas com certeza ele de cabeça para fora alguém passou aí tive a infelicidade de morrer fácil falando de vida certa sertaneja ainda a gente vê que uma como esse aqui ele é utilizado por alguns loiros periquitos da região para poder fazer o seu ninho mas outros animais se aproveitam você pode ver aqui que dentro tem uma carangueja dentro do oco é a vida sertaneja aqui no nosso interior a vida como ela é ok ok